Ocorrência policial da equipe do 10º Batalhão, noite de quarta-feira, Sesc Verdão e Pé Abaixo. Este jovem que você visualiza nas imagens de André Rezende, é um jovem que já tem várias passagens policiais, inclusive já é cliente antigo da equipe do 10º Batalhão, quando visualizou ele em uma avenida lá no bairro São Isabel, opa, passaram por ele. Ele deu um passo à frente e sentou próximo às meninas, para disfarçar como se fosse um conhecido, mas a equipe já estava monitorando este rapaz. Deu meia volta e para, tiro que você tem no bolso. E aí, essa droga que você visualiza nas imagens de André Rezende, estava com esse suspeito. O mesmo aí já é conhecido do batalhão aí, e ao visitar a guarnição ele tentou disfarçar, mas sem êxito, porque o gap está na área. As mulheres não conheciam ele, parou ali e elas ficaram meio intimidadas. É, elas não esboçaram nenhum tipo de atitude suspeita, por medo também do mesmo, né, porque não conhecia o cara, não sabia quem que era, então elas ficaram quietas, sem esboçar nenhum tipo de reação, mas nós já conheciam mesmo. O suspeito agora, após o registro de boletim de ocorrência, será entregue para as autoridades policiais da Polícia Civil, aqui do Sisco e Verdão, em Cuiabá. Em rondas, em patrulhamento, qualquer atitude suspeita, a abordagem é certa. Com imagens de André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.